Música Deus, somente Deus Criou o mundo e o que nele há O ser que pode respirar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus, somente Deus Os seus mistérios pode revelar Os seus dizinhos que jamais Um dia conheceu Pois Deus, somente Deus Deus, somente Deus Domina o trono do universo Que a voz da criação Se erga para dar Louvor Somente a Deus Deus, somente Deus Amém? Amém?